De Vivo Amor Se eu te dar a mão, me levar a qualquer lugar Onde a gente possa ficar só Namorar Uma verde na varanda Embarar Abraçados Do sol De jogo já até De manhã Fazer amor Eu e você Não há nada melhor Eu e você Não há nada tão bom Não há nada tão bom Se eu te dar a mão, me levar a qualquer lugar No Cancun Bahia Onde a gente possa ficar só Fortaleza Mamora Paraíba Uma rede na varanda Abraçados Vamos ver Com o cor do sol A menina paulista Beijar De manhã De manhã Fazer amor Eu e você Não há nada tão bom Eu e você Não há nada melhor Eu e você Não há nada tão bom Tchau, tchau.